E aí Piazana, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre o tema polêmico, levar mais de 4 passageiros no carro Então meu carro é um carro comum, 5 lugares, 1 motorista e mais 4 passageiros Aconteceu na segunda-feira, me chamaram em um restaurante, eu fui até lá, estava pertinho Quando eu cheguei lá, o carinha me perguntou, você leva 6? Eu falei, como amigo? Ele falou, é, nós estamos em 5 adultos e 1 criança, você leva os 6? Eu falei, não, não tem como Aí o cara, ah, mas é pertinho, não sei o que Cara, eu falei, não, não posso, eu posso levar no máximo 4, não é seguro, não tenho cinto de segurança E eu não vou levar amigo, decida aí, ou vocês pedem outro Uber Ou vocês pedem mais um Uber, ou eu cancelo a corrida e vocês chamam o próximo aí que talvez aceite O caminhão passou Então, ele acabou conversando ali entre eles, eu esperei um pouquinho E esperar os 5 minutos pra levar o cancelamento, né? Não ia ter ido até lá de graça pra ouvir palhaçada ainda Ah, então eles conversaram ali e a outra menina falou que ia chamar outro Uber pra, pra ela, enfim Ah, foi eu, o rapaz, uma moça, um casal, né? E uma criança, uma menininha Então, leva mais que 4 passageiros? Não levo, cara Vou levar multa, vai destruir meu carro Ah, é pertinho Pior ainda, bicho Você vai levar 5, 6 nego dentro do teu carro Ah, 5, 6 passageiros E vai ganhar 4 pila Pô, não dá 1 real por cabeça pra você ter corrido o risco de levar uma multa Imagine se acontece cagada de alguém bater no teu carro e você tá com 4, 5 Ah, vai, você vai sair na tribuna, cara Ah, então leva Eu não levei e com certeza nas próximas situações vou agir da mesma maneira Falar, ó, amigo Desculpa, mas eu não posso, é a regra tal É, durante o caminho até ele me questionou Ai, como é que a gente faz pra pedir carro de 7 pra levar 6 passageiros na Uber? Falei, cara, ó, o único carro que eu sei Que eu lembro de cabeça que tá no mercado hoje Que consegue levar 7 pessoas é a Spin E na Uber você não vai conseguir escolher o carro É, se você quisesse, você teria que ligar numa rádio táxi E pedir que você quer um carro pra você ir com 6 passageiros E ia levar um tempo O carro não ia chegar em 3, 4 minutos como chega o Uber Ia levar uns 45, 50 minutos aí Porque eles iam ter que localizar aí uma Spin E mandar até você Aí ele falou, ah, mas o táxi sai muito caro Então eu acho que 2 Uber sai mais barato que um táxi Então é isso aí, piazada A dica que eu dou pra vocês é Cara, não leve Eu não me senti à vontade Não gostei da situação Falei que não ia levar E ponto, acabou Fiquei sentado dentro do carro e esperei eles discutirem Vocês falassem, ah, a gente vai cancelar Então, beleza, amigo Cancelo, vou levar meus 3,75, entendeu? E vou embora Sem problema nenhum Se depois quiser ir lá pedir reembolso Reportar pra Uber que eu não quis levar Cara, é contra o código brasileiro de trânsito O passageiro não tem como discutir, entendeu? Beleza, piazada? Foi essa situação que aconteceu Foi a primeira vez que aconteceu comigo Se acontecer com vocês, meu Fiquem à vontade Eu não levo Valeu, piazada Tudo de bom pra vocês